Senhor Presidente, senhores e senhoras parlamentares, relator, ministro Queiroga. Ministro, no início da sua fala acerca da definição e da decisão de realização da Copa América no Brasil, o senhor disse que o senhor não via problemas, porque os protocolos estavam sendo assegurados. E aí fez citação, por exemplo, no volume de pessoas das delegações, algo em torno de 600 pessoas e também em relação aos atletas. Também fez referência de que em outros jogos houve, por exemplo, apenas uma contaminação. Mas eu quero dizer ao senhor, ministro, que o senhor, na verdade, normaliza, por exemplo, a realização desse campeonato no Brasil. Quando nós tivemos aqui do lado, por exemplo, a Argentina, a Colômbia, que não aceitaram, quando nós não tivemos, por exemplo, no ano passado a sua realização, quando os índices de contaminação no prazo de 24 horas eram cerca de metade do que nós estamos realmente vivenciando hoje. E é bom a gente lembrar de que se trata de um esporte, de um campeonato. Esporte, ele aguça as emoções, tem paixões. Por exemplo, você tem um campeonato e um jogo de futebol aqui em Brasília, no Mané Garrincha, por exemplo, que tem uma capacidade para 72 mil pessoas, mas não são apenas, em tempos normais, 72 mil pessoas que assistem a esse jogo. Nós temos o Brasil inteiro que se mobiliza lá nos bairros, lá nos bairros, nas suas aglomerações focais. O Brasil inteiro se mobiliza para isso. Ou seja, a gente não está falando de apenas 600 pessoas de uma delegação. A gente não está falando apenas dos atletas. Nós estamos falando de uma massa brasileira, que automaticamente, por efeito cascata, vai se mobilizar lá nos bairros, nas ruas, nas cidades. Mesmo assim, o senhor considera normal a realização dessa Copa no Brasil num período onde nós nem saímos de uma segunda onda e já estamos numa terceira onda, ministro? Senadora, as competições esportivas estão acontecendo no Brasil. Desde o ano passado, Campeonato Brasileiro de Futebol, Taça Libertadores da América, Copa Sul-Americana, eliminatórias da Copa do Mundo. O que eu fiz foi analisar os protocolos do Ministério da Saúde com a equipe. E nós, cumprindo aquele protocolo, o risco dos jogadores se contaminarem em campo, bem quanto as delegações, o risco é mínimo. De tal sorte que não há o óbice para a realização dessas partidas. Ou seja, o senhor não considera o efeito cascata no Brasil. Senadora, não há público. As pessoas assistem televisão em casa. As pessoas estão frequentando bares e restaurantes dentro de normas sanitárias. Os estados e os municípios... Não está tendo campeonato dessa magnitude. Senadora, não há um elemento de comprovação científica que isso vai aumentar. Ou seja, o senhor com autoridade de saúde máxima no Brasil acha normal e assume a responsabilidade de um dia de dia. Cumprindo o protocolo, o risco para atletas e para a comissão técnica e para aqueles que os assistem não é maior do que o risco da população em geral. O senhor fará daqui a dois meses, quando nós tivermos, na verdade, o desdobramento desse momento. O senhor fará meia-culpa se nós tivermos um aumento crescente dos casos por conta do período da Copa? Todos nós, senadora, podemos rever os nossos pontos de vista para um lado ou para o outro. Estou certo ou estou errado? Hoje o senhor acha normal? Hoje eu acho que não há um risco adicional. Não quer dizer que ninguém vai se contaminar com Covid, porque todo dia milhares e milhares de pessoas se contaminam com Covid. Normal. Por que pode ir? Não, não é normal, porque nós não vivemos em um ambiente de normalidade, senadora. Agora, ocorrer essa Copa América, vai piorar o cenário sanitário do Brasil? Essa é a pergunta que deve ser feita. Os jogos estão acontecendo. No meu entendimento, se cumprir os protocolos de segurança, não. Ministro, é muito grave o que o senhor está colocando. Se cumprir os protocolos de segurança, não. Eu posso aqui trazer as revisões sistemáticas da literatura que foram feitas pelo Decide. Trago aqui para os senhores... Deixa eu dar uma pergunta para o senhor. Nessa mesma perspectiva... Analisar isso de maneira técnica. O presidente da República anunciou para o próximo dia 12 uma manifestação com motociclistas, algo em torno de 100 mil motociclistas estariam numa aglomeração dele no próximo dia 12 em São Paulo. O senhor também acha isso normal? Já me manifestei acerca desse ponto, senadora. Já me manifestei acerca desse ponto. O senhor não acha normal? Senadora, todos têm a responsabilidade de cumprir as medidas não farmacológicas. Todos indistintamente, nesse país. Se vão cumprir ou não, o ministro não tem poder de polícia. Senhor ministro, o jornal Globo... É isso que eu quero que a Vossa Excelência entenda. O senhor não tem poder de polícia, mas o senhor tem o poder da orientação da política pública nacional. E estou fazendo isso com muita honra, viu, senadora. E as orientações são feitas por Vossa Excelência. Eu estou fazendo isso com muita honra, de cabeça erguida, trabalhando no Ministério da Saúde todos os dias. A sociedade brasileira é testemunha disso. Senhor ministro, o jornal Globo, por exemplo, mostra que o presidente participou de pelo menos 84 aglomerações e em 73% delas em eventos sem máscara. Nas várias visitas, por exemplo, os dados também mostram aí algo em torno de 18 milhões de recursos, de reais de dinheiro público, na verdade, que já foi utilizado pela equipe presidencial durante... do custo geral em relação a essas várias viagens que ele fez pelo Brasil. Eu pergunto ao senhor, o senhor nunca orientou o presidente, por exemplo, e o senhor já fez várias visitas. O senhor nunca orientou o presidente da República, que é a autoridade máxima do Brasil, a visitar um hospital, por exemplo. Eu me questiono, por que ele não vai visitar um hospital para conhecer, de fato, a realidade da pandemia lá em loco, na ponta, ver realmente o que está acontecendo? O senhor nunca deu para ele essa ideia? Já falei para o presidente da República, o presidente da República é preocupado com a situação sanitária do Brasil, tem apoiado as ações do Ministério da Saúde, sobretudo em relação à campanha de vacinação. O presidente assinou no Ministério da Saúde um acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz, que é um fato muito importante para o Brasil, para o fortalecimento do complexo industrial da saúde. Então, nós temos avançado. É necessário que se reconheça isso. O Brasil já distribuiu mais de 105 milhões de doses de vacinas, 70 milhões só em nossa curta gestão à frente do Ministério da Saúde. No Estado de Vossa Excelência, estive lá em função da variante Delta, levando o meu apoio às autoridades sanitárias do Estado. Eu faço a minha parte, senadora. Eu pergunto ao senhor, em relação a esse volume de 105 milhões de doses, o senhor anunciou que até o final do ano, e o presidente da República também coloca isso, de que nós teremos a população brasileira imunizada. Nós temos garantia, de fato, de entrega dessas vacinas até esse prazo estabelecido, ou pelo menos qual a data que nós teremos, a dificuldade de entrega se deve ao IFA originário da China. Isso é um problema mundial, não é só do Brasil. Se deve às entregas do consórcio COVAX Facility. Nós conseguimos recuperar alguns atrasos do COVAX Facility, mas como temos uma compra de 200 milhões de doses da vacina Pfizer, e esse acordo entre a farmacêutica tem sido cumprido à risca, e já temos mais de 600 milhões de doses contratualizadas, temos a certeza que até o final do ano, a população brasileira acima de 18 anos será vacinada. E já estamos pensando no ano de 2022. O senhor falou no início acerca de não fechar, por exemplo, novos contratos. O governo não pretende fechar nenhum novo contrato, até para garantir sobre essa lista para o ano que vem. Eu falei que estávamos fechando um contrato de 100 milhões de doses com a Moderna. Então, são mais 100 milhões de doses. O senador Renan me perguntou aqui com a Coronavac, uma previsão de 30 milhões de doses da Coronavac. E eu estou discutindo com o doutor Dimas Covas se seria o caso de ter já essas 30 milhões de doses como Butanvac ou como Coronavac. E o Dimas disse, não, eu acho que a Butanvac seria uma melhor opção, mas não está descartada a aquisição dessas doses da Coronavac, desde que haja essas doses disponíveis. A Sinopharm é outra vacina que temos discutido com os chineses. É uma vacina semelhante à Coronavac. Tem a CanSino, que solicitou um registro emergencial. Então, estamos com o nosso horizonte aberto.